Senhor Deus, vamos lá, meu coração Meu coração, anela por ti Tenho saudade de você, tenho saudade de você Meu amado Deus Faz um coração aí Meu coração, anela por ti Tenho saudade de você, tenho saudade Meu amado Deus Meu amado Deus Esse amor eterno que me amou primeiro, vamos lá Esse amor eterno que me amou primeiro Esse amor eterno que me amou primeiro Esse amor eterno que me amou primeiro Esse amor eterno, que me amou primeiro Xalalalá, xalalalá, você em casa pode fazer um xalalalá, vamos lá, vamos lá Xalalalá, xalalalá, xalalalá Xalalalá, xalalalá, xalalalá Xalalalá, xalalalá Faz um coração, meu coração, meu coração Anela por ti Tenho saudade de você Tenho saudade, meu amado Deus Meu coração, meu coração Anela por ti Tenho saudade de você Tenho saudade, meu amado Deus Meu amado Deus Esse amor eterno, vamos lá Esse amor eterno, que me amou primeiro Esse amor eterno, que me amou primeiro Esse amor eterno, que me amou primeiro Esse amor eterno, você que assiste a super rede super Vamos fazer um xalalalá Xalalalá, xalalalá Xalalalá, xalalalá Xalalalá, xalalalá Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.